Agora nós vamos para a nossa última fase do nosso curso de História da Filosofia Antiga. Então nós vamos tratar deste assunto, os últimos desenvolvimentos da filosofia pagã antiga. Essa é a nossa próxima etapa. Então, antes de continuar, eu quero fazer uma nota aqui. Quando eu estava falando da astronomia da época das ciências helenísticas, eu falei, ah, temos que falar de eratóstenes. No meio da apresentação eu lembrei, mas acabou que no fim eu esqueci de falar. Então eu não vou inserir eratóstenes aqui, nesse trecho da nossa aula. Mas eu vou gravar um vídeo pequeno, de alguns minutos, talvez não vai ter mais do que 10 minutos, e vou deixar entre esta aula aqui e a aula anterior. Tá bom? Vai ser então um pequeno vídeo, com alguns poucos minutos, só para falar de eratóstenes. E, então, se você já viu, ótimo. Caso você não tenha visto, você retorna e assiste depois. Tá bom? Então vamos lá. Os últimos desenvolvimentos da filosofia pagã antiga. Eu já antecipei na aula passada que o nosso conjunto de... Deixa eu só me organizar aqui, na minha cadeira. Eu já falei que eu estou me orientando nesse curso pela coleção do Reale, na história da filosofia antiga do Reale. Então nós já encerramos esses três primeiros volumes. Dá quase 1.500 páginas. Afinal de contas, nós começamos falando lá de Homero. Então, começamos falando sobre a Ilíada. A Guerra de Troia. A Guerra de Troia aconteceu provavelmente no ano 1300 a.C. Então, nós já percorremos praticamente 1.300 anos de filosofia. É muita coisa. É muita coisa. E ainda faltam uns 300 ou 400 anos, mais ou menos. A rigor, cronologicamente, o nosso esforço aqui vai até o ano de 529 d.C., que é o ano em que ficam proibidas as escolas de filosofia pagã. Nesse momento, o cristianismo já é a religião oficial. E é exatamente no ano de 529 d.C. que as filosofias pagãs, que as escolas de filosofia pagãs ficam interditadas de funcionar. Então, se nós contarmos 1.300 anos antes de Cristo até a Guerra de Troia, né? Da Guerra de Troia até o ano zero, digamos assim. Quer dizer, não existe de ano zero, né? Até o ano um, até a passagem do primeiro ano, primeiro século a.C. ao primeiro século d.C. Então, temos 1.300 mais 529 anos. Então, dá 1.800 anos de história, de filosofia e de cultura. Então, é um arco muito grande, o arco que nós estamos percorrendo aqui. A filosofia não começa lá em 1.300 antes de Cristo, não. Mas nós tratamos da Elida, tratamos da Odisseia, tratamos da mitologia. Então, nós atingimos, nós partimos praticamente desse ponto histórico. E agora, nós vamos tratar desse outro livro aqui. Como eu disse, tem mais de 600 páginas. Só que eu vou respeitar, eu vou respeitar, é esse aqui, ó, tá? Então, tem mais de 600 páginas. Mas o Reale reduziu, compactou todo esse texto em algumas poucas páginas. Cadê o livro? Tô com tanto livro aqui. O Reale compactou todas essas páginas do quarto volume em algumas páginas. Vamos ver quantas são aqui. Vai da página 323 até a página 382. 50 páginas, 50 páginas, né? 600 páginas reduzidas a 50 páginas. Então, nós vamos trabalhar a partir dessas 50 páginas, tá? Em algum momento, eu já percebi que o texto do manual está tão compacto, tão compacto, que fica até difícil de explicar, de entender e de explicar. E aí, eu peço ajuda para o livro Matriz, que é esse livro da coleção de Histórias da Tecnologia Antiga. Tá bom? E retiro aquilo que, por um acaso, eu achar que está muito compacto, até mesmo incompreensível. Eu vou retirar daqui, tá bom? Essa coleção aqui. Muito bem. Mas nós já estamos indo para o finalzinho do nosso curso. Então, o nosso assunto aqui está dividido em três grandes partes. As escolas na era imperial. Por que imperial? Porque é a era, é a época dos imperadores romanos. Então, nós vamos ver por que. Mas com um pouquinho mais de detalhe, né? Não vamos aprofundar o aspecto histórico, mas com só um detalhezinho a mais para você entender aqui esta denominação. Nós estamos agora em Roma, não estamos mais na Grécia. Estamos tratando do pensamento grego brotando em Roma. Depois, nós vamos falar de Plotino e o Neoplatonismo, que é o momento mais importante aqui para nós. E, finalmente, os últimos desenvolvimentos da ciência antiga. Então, esses são os nossos três momentos. Mas esses três momentos estarão divididos em subtópicos, como eu já antecipei na aula passada, no final da aula passada. Então, do ponto de vista histórico, do arco histórico, o que é que nós temos? Nós temos a cidade de Roma, fundada no ano 753 a.C. Então, nós começamos a estudar lá a Paris de Mileto, no século VI, no finalzinho do século VII, no início do século VI a.C. Está bem? Então, nesse momento do século VI, do século V, também já temos a influência dos orificos chegando, mas tudo isso lá na Grécia. Então, nesse momento, a cidade de Atenas, já a cidade de Atenas não, Atenas e as cidades gregas já estão vivendo um momento que está caminhando para o seu apogeu. As cidades, estados gregas, elas já estão vivendo um momento de bastante... Elas já estão bem avançadas, muito bem organizadas. E aqui Roma está começando. Roma está nascendo. E depois nós também temos algumas histórias que são míticas. Por exemplo, lá na Ilíada, nós temos um dos heróis, um dos heróis troianos, é Enéas. Enéas. Então, conta-se que Enéas sobreviveu à Guerra de Troia e fugiu. E fugiu. Eu mostrei para vocês a imagem, lá no comecinho do curso, de Enéas fugindo com o pai no seu colo. e segurando uma criança na mão, com o pai no seu colo. E também ele recebeu, não sei se de Príamo ou do próprio Heitor, uma espada. E a tradição diz que Enéas foi um dos fundadores de Roma. Então, isso faria com que a tradição de Roma estivesse ligada, a história de Roma estivesse ligada com a própria história grega. Depois temos aquela história também de Romulo e Remo sendo amamentados pela loba e tudo mais. Então, nós sempre temos mitos que não são exatamente muito coerentes. Mas o que importa é isso. Quando Roma está começando, Atenas e a Grécia já estão muito próximas do seu apogeu. Aí, a partir do ano 509 a.C. até o ano 27 a.C., o que nós temos aqui é o regime da República funcionando em Roma. Então, aqui, Roma está sendo governada pelos seus senadores, pelos seus magistrados. Então, temos aqui, eu não sei de que filme que é essa cena. Temos aqui essa pintura. Os senadores falando, testando a sua oratória, a sua retórica dentro do Senado Romano. E aqui, o que eu quero apresentar para vocês é a filmografia. Uma filmografia que pode ajudá-los a ter uma visão mais ilustrada, com mais imagens a respeito desse momento histórico. Vocês vão ver que nós temos muitos filmes tratando exatamente desse momento e a partir de eventos muito distintos. Então, nós temos aqui o famoso Spartacus, com Kirk Douglas. É a segunda vez que o Kirk Douglas aparece aqui, porque o Kirk Douglas também fez Ulisses naquele filme chamado Ulisses também, que conta a história de Ulisses retornando de Troia, tentando voltar a Ítaca. Então, o Kirk Douglas, fazendo esses dois papéis aqui, ele faz o papel do escravo, que se revolta e lidera uma grande revolta, uma grande revolução dos escravos ante o Império Romano. Então, aqui é um filme longo também, mas é um filme mais antigo. E aqui nós... E é um filme clássico também, então vale a pena assistir. Aqui nós temos uma série muito recente chamada Spartacus. E esta série, ela é muito violenta. Então, ela é muito violenta, ela tem muitas cenas de nudez também. Então, se você não tiver muito estômago para ver esse tipo de coisa, se você achar que não é muito adequado, talvez seja melhor você não assistir. Mas ela está muito bem feita. O que... Tem uma peculiaridade que esse sujeito aqui que começa fazendo o papel do Spartacus, o ator, ele é acometido por um câncer fatal durante as gravações e ele morre. No finzinho da primeira temporada, ele morre. E aí, a produção da série elabora uma espécie de... A segunda temporada, ela ocorre... Ela conta eventos antes da primeira temporada. Então, coloca outros personagens e tal, porque o ator que fazia o papel do Spartacus morreu. E depois, quando eles voltam na terceira temporada, o ator que faz Spartacus é outro. Eles trocam de protagonista no meio da série. Bom, está muito bem feita. De qualquer forma, está muito bem feita. Nós temos duas outras séries. Essa aqui é a mais antiga, tratando de Roma. Então, uma história exata... É uma história que gira em torno de dois centuriões romanos. Um dos protagonistas, inclusive, ele está muito famoso agora, porque ele fez o papel do Owen naquela série Grey's Anatomy. Então, aqui ele está bem novinho. Ele trabalha aqui nessa série antes do Grey's Anatomy. Então, é o Owen que faz o papel do protagonista, um centurião romano que vive exatamente no momento em que Júlio César está fazendo a sua grande expedição de conquista da Galia. Depois, nós temos esta série aqui, Império Romano, que são... Acho que são três pequenas temporadas. Eu não sei se exatamente são temporadas, mas elas não estão ligadas entre si. Elas tratam de episódios, de momentos diferentes do Império Romano. Então, esse aqui na frente, ele faz o papel de Cômodus, o filho do Marco Aurélio. Filho do Marco Aurélio. Depois, tem um outro bloco que é anterior, que volta no tempo, exatamente para o momento do Júlio César. O Júlio César e o seu conflito com Caio Pompeu e Crasso, com Pompeu e Crasso, que formam o primeiro triunvirato logo no finzinho da República. Porque quando Júlio César retorna da sua expedição para a Galia e retorna com muito sucesso, com muito poder, cada vez mais rico, os senadores ficam com medo de que ele vá destruir a República e se proclamar rei ou imperador. E é mais ou menos isso que acontece, mas aí ele é morto. Vocês viram que a primeira cena que eu coloquei aqui é a cena exatamente de Cássios e Brutus e todos os senadores assassinando o Júlio César com 23 facadas dentro mesmo das instalações do Senado. Então, esse é o momento de passagem da República para o Império. Então, aqui nós temos um outro filme que também trata só de Júlio César. Temos esse filme famoso, antigo, com o Richard Burton e com a Elizabeth Taylor. Sendo que aqui o foco é a relação de Júlio César, de Marco Antônio, com Cleópatra, com o mundo antigo. Lembram? Tem um momento em que Marco Antônio não sei se ele saqueia exatamente, não sei se é a Biblioteca de Pérgamo ou de Rodis e traz todos esses livros para Cleópatra. De presente para Cleópatra. Bom, muito bem. Aqui nós temos um outro filme também chamado Roma Antiga. Aqui diz o Pesadelo dos Cristãos Primitivos, mas é o título que está no YouTube. Se você colocasse nesse jeito Roma, Pesadelo dos Cristãos Primitivos, você vai encontrar também. Então, esse ator aqui também é famoso, ele é vivo ainda. Então, é um filme novo também. Esse filme aqui eu não assisti, mas vou assistir ainda essa semana. E depois nós temos o famoso Gladiador com o Russell Crowe, que conta a história da sua relação com o Marco Aurélio, que é o filósofo histórico que nós vamos estudar aqui daqui a pouco. E aqui o Joaquim Fênix, que fez o papel do Coringa, naquele último filme que ganhou o Oscar como Coringa. Ele é o famoso Comodos, filho do Marco Aurélio. E também está aqui. E também é Comodos, filho do Marco Aurélio. Então, esses filmes todos servem para ilustrar o momento em que nós estamos vivendo, que é o momento da passagem do primeiro século antes de Cristo para o primeiro século depois de Cristo. Até o fim desse curso, nós não vamos tratar do cristianismo. Não vamos tratar do cristianismo. Nós vamos tratar com mais profundidade a respeito do cristianismo no nosso próximo curso, que é o curso de filosofia medieval. Mas é nesse momento, é nessa virada da república para o governo imperial em Roma, que nasce Jesus, na Palestina, que nesse momento é uma província romana. Então, é mais ou menos nesse momento que nós estamos estudando que surge o cristianismo, que surge a religião cristã. Então, algumas vezes que eu fui dar aula, eu percebi que eu falava do cristianismo com muita naturalidade, com muita familiaridade, porque, afinal de contas, eu fui jesuíta durante quase dez anos. Mas eu percebi que tinha muita gente que não tinha familiaridade nenhuma com o cristianismo. Não sabia nada a respeito de cristianismo, não sabia nada a respeito de Jesus de Nazaré, nada, absurdamente nada. Então, eu faço a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu recomendo, esse filme aqui, Jesus de Nazaré, do Franco Zefirelli, que é um filme belíssimo, muito bem feito também, e é um filme longo, são seis horas de filme, um pouco mais de seis horas, e você tem esse filme todo ele no YouTube. Você consegue assistir esse filme inteirinho no YouTube. Não precisa assistir uma vez só, mas seria bom que você assistisse para você ter uma boa noção do cristianismo. Eu sei que tem muitas outras séries bíblicas e tal, mas eu não conheço, então eu não vou indicar algo que eu não conheço. O filme aqui, ele está, ele é muito fidedigno às fontes canônicas, que são os quatro evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Está claro? Então, ele é muito fiel ao que está lá nos quatro evangelhos canônicos. Então, eu sugiro que você, que não sabe nada a respeito do cristianismo, que você assista esse filme. Depois, Jesus morre e ressuscita, aproximadamente no ano 30 e poucos, né? É esquisito falar, Jesus morre e ressuscita no ano 30, depois de Cristo, né? Depois dele mesmo. Mas é mais ou menos nesses anos, porque sabe-se que talvez a data correta de nascimento dele tenha sido, talvez, seis anos antes do ano primeiro, né? Que nós consideraríamos o ano primeiro do nosso calendário. Bom, então, aí temos todos os desdobramentos históricos que acontecem na comunidade dos seguidores de Jesus. E nós temos, lá no Novo Testamento, um livro chamado Atos dos Apóstolos. Nesse livro, Atos dos Apóstolos, ele está muito, muito bem representado nesta série chamada Ano Domine. Eu tenho aqui os dois DVDs, são dois DVDs que eu tenho aqui do Ano Domine. Está muito bem feito também. Só que também é um pouco antigo, 1985, né? O Jesus de Nazaré do Franco Zé Ferreira é de 1977. Talvez alguns dos alunos aqui não tenham nem nascido, né? Quando o filme foi produzido. E esta série aqui, o Ano Domine, são nove horas de filme, tá? Se você assiste no DVD, são vários episódios, não lembro quantos episódios, mas são vários episódios, talvez, uns nove ou dez episódios, dentro do DVD. Mas no YouTube você tem lá um arquivo com nove horas de filme, tá? Vai assistindo aos pouquinhos, que isso vai te ajudar também a entender o que é o cristianismo, como o cristianismo se desenvolve, tá? E vai entender também bastante coisa a respeito do Império Romano. Tá bom? Pois bem, então, esta série aqui, ela começa exatamente onde acaba o filme Jesus de Nazaré. Aqui Jesus morre e ressuscita, tem as suas aparições aos seus discípulos, e aqui o filme, a série do Ano Domine, começa exatamente como a passagem do Evangelho de São Lucas, que é a passagem em que Jesus aparece para dois discípulos, dois sujeitos que estão lá, todos tristes, todos os dois muito desalentados, desesperançosos, né? E são os chamados discípulos de Emmaus. Então, é uma das primeiras aparições de Jesus aos seus discípulos, e mais especificamente aos discípulos, aos dois homens que estão indo para Emmaus. Então, é a passagem dos discípulos de Emmaus. Então, essa série Ano Domine começa por aqui. Eu tenho esse livro aqui que eu estou lendo já, no sentido de me ajudar melhor na preparação do curso de História da Filosofia Medieval, e é um texto muito bom, muito bom, né? E para quem não tem noção nenhuma a respeito do que é o cristianismo, eu vou ler aqui algumas, as primeiras páginas dele, onde ele explica, né? Então, aqui são duas páginas, tá bom? Eu vou ler muito rapidamente, eu não tenho texto, não consegui encontrar o texto digital para colocar aí. Mas, aqui, eu tenho uma síntese muito compacta do início desse fenômeno que é o cristianismo. Então, vamos lá. Componente da cultura do nosso tempo. O cristianismo nasceu numa época precisa da história do mundo mediterrâneo e próximo oriental. A antiguidade, num país, a Judéia, que então fazia parte do Império Romano. Então, a Judéia está encravada no Império Romano. Arraigado na fé e na cultura judaica, desenvolveu-se rapidamente na cultura greco-romana. Então, vocês vão ver que o cristianismo surge dentro do Império Romano. Então, existe uma espécie de... O cristianismo é oriundo da cultura hebraica, da cultura judaica, mas os judeus, nessa época, estão vivendo dentro do Império Romano. Então, existe uma espécie de romanização do cristianismo, e talvez, ao longo do tempo, uma cristianização do mundo romano. E, depois, o que vai acontecer é uma helenização do cristianismo, e uma espécie de cristianização, como que eu falei? Uma helenização do cristianismo, e uma espécie de cristianização do próprio helenismo também. Então, uma helenização do cristianismo, helenização do cristianismo, e uma cristianização do helenismo. Isso, está certo. Só que, quando o cristianismo se encontra com o helenismo, já é um cristianismo bastante romanizado, bastante impactado pela cultura romana. O primeiro encontro do cristianismo com a Grécia Antiga não foi um encontro muito feliz. É uma passagem de Paulo pregando em Atenas, e ele não foi muito bem recebido lá. Bom, vamos ver aqui depois. O cristianismo tem sua origem na pregação do profeta judeu Jesus de Nazaré, que os cristãos reconhecem como o Filho de Deus, encarnado, morto e ressuscitado para a salvação dos homens. A fé cristã baseia-se no testemunho dos primeiros discípulos que reconhecerem Jesus, o Messias ou o Cristo, donde o nome de cristãos que lhes foi dado. Ou o Cristo anunciado pelos profetas. Eles proclamaram que aquele que havia sido morto pela mão dos homens fora ressuscitado por Deus com seu corpo, que eles tocaram fundamento da crença dos cristãos na ressurreição da carne, e que, havendo desaparecido em seguida, lhes enviara o Espírito Santo que os animava para anunciar essa boa nova, o Evangelho, até os confins da terra conforme a missão que lhes confiara. Então, a crença dos cristãos é que ocorre uma ressurreição, uma ressurreição do corpo, não é a ressurreição da alma, é a ressurreição do corpo. Então, Jesus não é uma alma penada que está zanzando para lá e para cá. Não, não foi a alma de Jesus que ressuscitou. Os cristãos acreditam que a ressurreição foi uma ressurreição do corpo. E é isso que os gregos, inicialmente, não conseguem imaginar, não conseguem aceitar. Os gregos refutam, repugnam, rejeitam essa ideia da ressurreição do corpo. Eles, talvez, teriam mais facilidade de acreditar na ressurreição da alma. Está claro? Mas, quando você fala de ressurreição do corpo, isso parece, para eles, muito absurdo. Mas, gradualmente, o cristianismo vai sendo aceito pelo pensamento grego e o pensamento grego vai sendo aceito pelo pensamento cristão, pela fé cristã. Pequenas comunidades de crentes se formaram entre judeus e não-judeus, ou gentios. Aí, Pedro vai pregar para os judeus e Paulo vai pregar para os não-judeus. Então, pequenas comunidades de crentes se formaram entre judeus e não-judeus na Palestina, depois, na parte oriental do Império Romano e, finalmente, em Roma. Em seguida, em sua parte ocidental, mas também em regiões externas, na Mesopotâmia e, talvez, a Índia, a partir da época apostólica, Armênia, Georgia, Etiópia. Então, os cristãos seguiram o mandamento de Jesus, que é o seguinte, vão pregar a minha palavra e de pregar o evangelho a todas as criaturas, até os confins do mundo. E, entre os povos bárbaros, visigodos, ostrogodos, vândalos, nos séculos IV e V d.C. Os crentes cristãos, nos primeiros séculos, viveram e praticaram sua fé em condições concretas do mundo do seu tempo. Foi em grego que a Boa Nova de Jesus Cristo e os outros textos que formou o Novo Testamento foram escritos, embora o aramaico, o hebraico e o ciríaco também tenham sido utilizados em certos casos. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, o primeiro já tinha uma tradução grega, a tradução dos 70. Então, a Bíblia foi traduzida em diferentes línguas. Latim, gótico, siríaco, coptar, menis, lavão. Foi também em grego que as primeiras fórmulas de fé vieram a ser conceitualizadas e enunciadas, como os do Kérigmar, cristão. Os cristãos da Antiguidade usaram modos do pensamento judaico. Isso aqui é importante para nós. Então, de novo, os cristãos da Antiguidade usaram modos do pensamento judaico, categorias filosóficas do pensamento grego, técnicas de discurso da retórica grega e latina para formular uma teologia que se burilou, que se aperfeiçoou ao longo do tempo. Os que fizeram isso, bispos, reunidos em concílios, apologistas, padres da igreja, tinham a convicção de se expressar sob a inspiração do Espírito Santo. Quando ficou evidente que o retorno de Cristo aguardado pelos primeiros cristãos não era iminente, as comunidades se organizaram e se estruturaram, unidas por um laço de comunhão. Cristo que é a sua cabeça e de que todos os batizados... Cristo... Cristo que é a... Não, peraí. Se espiritualmente a igreja se define como o corpo místico de Cristo, que é a sua cabeça e de que todos os batizados são membros, concretamente a igreja se constitui a partir das igrejas locais, unidas por um fundo comum de crenças e ritos essenciais, batismo e eucaristia. Mediante os conceitos de heresia e ortodoxia elaborados pouco a pouco, definiu-se uma doutrina que levou à construção da grande igreja, marginalizando certas correntes. Bom, e aí segue. Então, isso aqui é um trecho do primeiro capítulo. E são todos capítulos muito curtos. São quase que episódios. E está muito bem feito. Então, é um texto que vale a pena ler. Não é um texto com viés catequético. É um texto bastante sóbrio. E também não é um texto apologético. E também não é um texto contra o cristianismo. Me parece que é um texto com um viés histórico muito bem pesado, muito bem equilibrado. Então, isso aqui, vejam de novo, esse nosso curso não é de filosofia medieval. Mas não tem como não falar do cristianismo nesse momento. Porque ele está nascendo e enquanto nós estudarmos as próximas escolas filosóficas, o cristianismo está crescendo. O cristianismo está crescendo. O movimento cristão está crescendo. Até o ponto que nós vamos ter uma filosofia cristã que vai ser a nossa próxima disciplina aqui na sequência dos nossos cursos de história para fazer filosofia. Pois bem, aqui nós temos este filme que é muito bom, já falei para vocês várias vezes, que é o filme da Raquel Weiss chamado Alexandria. Assistam. Aqui nesse filme, já é século IV a.C., IV depois de Cristo, século IV depois de Cristo, e aqui ele tem uma visão um pouco negativa do cristianismo. Uma visão um tanto quanto crítica. Aqui o cristianismo aparece na verdade uma visão um tanto quanto ambígua. Porque o cristianismo, se por um lado ele aparece de uma forma... Ops! Voltando aqui, eu tive um probleminha, o vídeo caiu, deu uma tela azul no computador e eu vou recuperar, vou partir de novo de onde eu estava. Então, esse vídeo aqui, esse filme, ele tem uma visão acho que um pouco ambígua do cristianismo. Por um lado, ele tem uma certa crítica, porque, num certo momento, ele apresenta o cristianismo como uma religião que vive um certo momento de fundamentalismo. E também ele apresenta a forma como o cristianismo está, de alguma forma, penetrando nas estruturas de poder do próprio Império Romano. ao mesmo tempo, ele apresenta o cristianismo na sua radicalidade. Um dos protagonistas cristãos do filme, ele é apresentado dando alimento aos pobres, cuidando dos mais pobres de uma forma extremamente radical. Então, é um filme complexo que vale a pena assistir. Complexo do ponto de vista religioso, complexo do ponto de vista do poder que está sendo exercido ali, complexo e muito mais interessante, a partir da perspectiva da própria protagonista, que é a Hipácia, ou Hipátia. Pois bem, então, para caracterizar melhor justamente esse aspecto que é a era imperial, eu trouxe aqui para vocês as estátuas dos imperadores romanos. antes de todos os imperadores, nós temos o Júlio César. E eu encontrei aqui um site que fez esse trabalho de inteligência artificial, de pegar a estátua e transformar a estátua num rosto verdadeiro, num rosto de alguém, de carne e osso. Então, aqui nós temos o rosto de Caio Júlio César, que nasceu aqui no ano 100 a.C. e foi morto, assassinado pelos seus próprios pares, no ano de 44 a.C. E o primeiro imperador mesmo, que vai ser, se eu não me engano, seu sobrinho, Otávio Augusto, vai começar a governar como imperador só a partir do ano de 27 a.C. Então, nós estamos aqui muito próximos do nascimento de Cristo, do nascimento de Jesus e, portanto, estamos muito próximos do início de uma nova era. Aqui nós temos esse quadro famoso, na verdade, há muitos quadros retratando a morte, a traição de Júlio César. Depois nós temos aqui Otávio Augusto, o primeiro imperador, que vai do ano 27 a.C. ao ano 14, ao ano 14 d.C. Então, um período bastante longo do primeiro imperador. Depois, o segundo reinado de Tibério César, também nascido em Roma, que vai de 14 a 37. Então, aqui vocês vão ver que nós temos uma sucessão de imperadores. Eu só vou falar os nomes deles. Alguns nomes vocês vão conhecer. Esse Tibério, por exemplo, ele vai aparecer algumas vezes lá no ano Domini, na história dos atos dos apóstolos. Então, é por isso que é bom a gente ter ao menos essa noção da sucessão desses imperadores. Aqui, o famoso Calígula, que talvez tenha sido um dos imperadores mais devassos, mais solutos do Império Romano. E mais maluco também, talvez, ele junto com Nero, talvez tenham sido os imperadores mais próximos de um quadro de psicopatia. Depois, Cláudio, então, 13... Nero, perdão, Calígula, governou por quatro anos. Depois, Cláudio, por 13 anos. Nero, então, Nero é complicado. Nero é complicado. Nero fez dos cristãos seus inimigos, acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Então, esse é o momento em que os cristãos já estão sendo martirizados, perseguidos. Depois, Vespasiano, 10 anos de reinado. Depois, Tito Flávio, apenas dois anos. Depois, Domiciano, 15 anos de reinado, de império. Todos eles considerados imperadores. Nerva, por dois anos apenas. Trajano, por 19 anos, então, período longo também. Depois, Antônio Pio. Não, perdão. Espera aí. Trajano, de 98 a 117. Eu estou em cima, agora que eu vi que eu estou em cima. Vamos lá. Aqui. Então, aqui, Domiciano, de 81 a 96. Nerva, de 96 a 98. Trajano, de 98 a 117. Depois, Adriano, muito tempo também. Adriano, olha só, quase 21 anos. 18, 21 anos. Depois, Antônio Pio, também, 23 anos. Depois, Marco Aurélio. Pronto, chegamos aqui no Marco Aurélio, que é o nosso imperador filósofo. que é o nosso imperador filósofo, que vai levar o estoicismo ao seu ponto mais elevado. Tá joia? Então, eu queria chegar só até aqui. Depois de Marco Aurélio, tem cômodos, e aí tem outros imperadores também. Mas, eu queria chegar só até aqui. Então, são 180 anos, praticamente 180 anos, quase 200 anos, 27 a.C., então, 27 anos de regime imperial. Então, é por isso que nós estamos tratando aqui das chamadas escolas imperiais, das escolas filosóficas da era imperial. Muito bem, então, nós vamos começar falando do pórtico romano. O que é o pórtico romano? É o estoicismo romano. Lembra que nós falamos por várias vezes que o estoicismo teve três fases. o pórtico antigo ou o estoicismo antigo ou, depois, o estoicismo médio, o segundo estoicismo. Tá bom? E, finalmente, agora, nós temos essa terceira fase do estoicismo com os romanos. É interessante perceber isso aqui, que o crescimento do pórtico romano, do estoicismo romano, começa a se dar exatamente quando acontece mais ou menos algo parecido na Grécia. Então, as escolas helenísticas começam a crescer na Grécia Antiga quando nós temos aquela passagem muito abrupta do regime do regime de cidades-estados gregas para um regime também quase imperial, que é o regime de Alexandre, onde as cidades gregas se dissolvem, perdem a sua liberdade, e agora nós temos um regime imperial e depois, praticamente, um regime monárquico, com os novos generais que estão governando, que dividiram as terras conquistadas por Alexandre e que estão governando como se fossem praticamente pequenos reis. E, já dissemos também que no ano 146 a.C., a Grécia Antiga passa a viver sob o jugo do Império Romano. Então, nesse momento aqui em que o estoicismo começa a crescer e a tomar muita forma, nós estamos num momento em que a República perde também a sua autonomia e nós passamos para um regime de menos liberdade, a partir do momento em que o que nós temos agora não é um governo que se dê por meio da participação dos senadores e tudo mais. Não, o que nós temos agora é o governo de uma sucessão de imperadores ou de uma sucessão de ditadores. Então, o Pórtico Romano coincide com o fim da República. o fim da liberdade e o início da sucessão de imperadores romanos. Então, tem uma certa singularidade histórica. São movimentos diferentes, contextos diferentes, a democracia grega é diferente da República Romana, mas a República Romana também teve as suas inspirações na Grécia Antiga. Quando a gente estuda direito romano, a gente descobre que houve uma delegação, uma espécie de delegação diplomática que saiu de Roma e foi até a Grécia Antiga para estudar as leis da cidade de Atenas e foi no retorno que foram elaboradas as doze tábuas romanas. Então, foram estudar o regime inspirado por Sol e tudo mais. Então, o direito romano tem uma inspiração grega também. Tá bom? Na Era Imperial, as convicções da Era Helenística começam a se diluir na Era Imperial e pouco a pouco surgem as concepções ligadas à Segunda Navegação. Então, isso aqui é um aspecto muito importante das doutrinas filosóficas próprias desta nova fase, desta Era Imperial, que é o retorno às concepções da transcendência presente no pensamento de Platão e de Aristóteles. Então, aqui é um retorno àquelas ideias que foram elaboradas com tanta acurácia, com tanta perspicácia no âmbito da reflexão especulativa, no âmbito da especulação sobre o que é o transcendente. Então, essas noções originárias de Platão e de Aristóteles começam a reaparecer. começam a tomar força nessa época. Aqui, a natureza deixa de ser parâmetro para a dedução da lei moral, tal como nós vimos isso tanto no cinismo quanto no estoicismo, no epicurismo, mais nesses três até mesmo do que no ceticismo. Mas a natureza, a ideia de natureza de Físes, ela vai se enfraquecendo e a ideia de um Deus transcendente e incorpóreo, porque tudo que era divino no âmbito das filosofias elimísticas era de natureza corpórea. Nem os próprios deuses escapavam da própria corporeidade. E aqui, a ideia teológica que começa a surgir é a ideia de um Deus transcendente, de um Deus incorpóreo. Então, essa ideia volta a ser declarada, quer dizer, esse Deus transcendente volta a ser declarado como uma medida verdadeira, ou como a verdadeira medida. Então, Deus transcendente e incorpóreo volta a ser declarado como sendo a verdadeira medida de todas as coisas. Então, nós estamos vendo, portanto, uma espécie de retorno ao platonismo e ao aristotelismo, mas no outro nível, num outro momento histórico. Mas há uma espécie de recuperação dessa ideia. A regra agora, a regra do viver, ela está diretamente ligada a uma noção religiosa, a imitação de Deus. Nós vamos ter depois, no âmbito do cristianismo, a ideia de imitação de Cristo. Nós vamos ter até um livrinho de meditação chamado Imitação de Cristo, do Kempler, se não me engano. É isso? Deixa eu ver a autoria da imitação de Cristo. Imitação de... Thomas... Eu falei Kempler, né? É Thomas de Kempis, Thomas de Kempis, o autor do livro A Imitação de Cristo. Qual que é o ano da imitação de Cristo? Bom, não vou procurar isso aqui agora, porque não tem a ver com a nossa reflexão. Mas, de qualquer forma, nós temos essa ideia da imitação, a imitação de Deus. Nós tínhamos uma espécie de imitação de Sócrates, imitação de Pitágoras, agora nós temos a imitação de Deus. E isso está evoluindo para chegar, dentro de alguns séculos, à imitação de Cristo. Então, nós temos uma ideia aqui de seguimento de Deus. Seguimento de Deus. No sentido de seguir mesmo a Deus. A ideia de uma união mística, de uma união de Deus com Deus, a partir do êxtase. Então, estática aqui tem a ver com êxtase. Com êxtase, com uma experiência mística, união mística com o próprio Deus. Então, aqui nós estamos vendo uma série de antecedentes ou de ideias que são ideias precursoras do próprio cristianismo mais elaborado. Então, fica até difícil de saber exatamente em que medida essas ideias não estão sendo influenciadas pelo cristianismo ou o cristianismo ou seria o cristianismo que será impactado e influenciado por essas ideias. É difícil ver qual que é a linha de força mais importante. Essas ideias aqui estão surgindo por causa do cristianismo, que é um processo, um movimento que está ocorrendo em paralelo com esse desenvolvimento, com esse desenrolado da filosofia em Roma. Então, é o cristianismo que está impactando nessas filosofias ou são essas filosofias que estão impactando no cristianismo? Ou será que, na verdade, é uma espécie de bate-rebate? Ou seja, uma influenciando a outra de forma simultânea? Então, nós temos aqui uma espécie de acolhimento das linhas de força do pensamento platônico. Nós temos aqui aspirações místico-religiosas. O aprofundamento dessas, temos uma espécie de aprofundamento dessas aspirações místico-religiosas. Nós temos aqui uma filosofia religiosa, nós vamos ter também uma espécie de filosofia hebraica ou filosofia mosaica de um autor chamado Filo, e essa filosofia religiosa vai ser precursora da filosofia cristã. Tá bem? Muito bem, então, segundo os meus cálculos aqui, eu já alcancei os 40 e poucos minutos, porque quando deu o meu terremoto aqui, eu perdi a conexão, não sei porquê, isso que aconteceu hoje foi a primeira vez que aconteceu. Dá-la ser interrompida completamente durante a gravação. Mas vocês não vão nem perceber isso, eu estou falando aqui sabendo que vocês talvez nem terão percebido o que aconteceu. Então, foram 30 minutos, mais 16, 46, e na próxima aula nós começamos o neo-estoicismo ou o estoicismo romano, tá? O novo pórtico ou pórtico romano. E aí nós vamos falar mesmo de Sêneca Epiteto e Marco Aurélio, tá? Então, algumas noções gerais e depois nós vamos tratar de cada um desses autores. Eu espero conseguir falar de todos eles no próximo encontro e depois nós passamos para cada uma das novas, dos novos ressurgimentos. O neo-oceicismo, o neoplatonismo, aqui nós temos uma espécie de neoplatonismo também, é esse médio platonismo que vai influenciar de forma muito forte o cristianismo. Tá bom? Muito bem, então até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.